Olá, meus amigos, minhas amigas, vereador Darcy, vereador do povo aqui do município de Teixeirópolis. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022 e eu estou passando aqui através desse vídeo para fazer um comunicado muito importante a toda a nossa população do nosso querendo município. Hoje nós estamos a informar a todos vocês que na penúltima sessão ordinária da Câmara nós apresentamos, ou seja, 11 dias atrás, nós apresentamos ali na Câmara Municipal uma indicação que foi lida em plenário e encaminhada às mãos do prefeito, onde nós estamos cobrando do prefeito municipal, Antônio Sotês, do secretário municipal de obras, providência já com relação ao planejamento e um serviço paliativo das nossas estradas vicinais. Então, pessoal, tem sido grande a nossa cobrança, tem sido grande os nossos pedidos em favor da nossa população, porque também temos recebido várias cobranças, várias ligações, mensagens, vídeos, fotos de pessoas munícipes que estão descontentes, enfrentando grandes dificuldades na questão da trafegabilidade. Isso nós havíamos previsto lá atrás que nós teríamos esses problemas, não só durante o período chuvoso, mas também fora do período chuvoso, porque faltou esse planejamento nos últimos anos. Faço ainda lembrar o que sempre falo nas lives, de que o município de Teixeirópolis é um município que tem apenas 216 quilômetros de estradas vicinais. Mas isso torna um tanto mais factativo para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Ainda precisa se levar em consideração que nós temos um equipamento, uma frota de maquinários e equipamentos invejável, que muitos municípios de grande porte não têm, e nós temos. Ou seja, nós temos tudo a nosso favor. O que falta realmente, o que tem faltado nesses últimos anos é planejamento. E eu, na condição de vereador, fiscal do povo, de quem está para defender e ser o porta-voz da população, não posso simplesmente passar a mão e achar que está tudo normal. Eu preciso continuar cobrando, intensificando as nossas cobranças. Então nós estamos cobrando e pedindo urgência. Eu gostaria de obter uma resposta do prefeito municipal, do secretário de obra. Não precisa responder por telefone, não. Não precisa responder via mensagem do WhatsApp, nem por ofício. Responda com as máquinas. Tira as máquinas da garagem, vamos colocar nas estradas, vamos limpar a boca dos bueiros, na cabeceira das pontes, fazer o paliativo, tampar os buracos, tampar as valetas, porque está prejudicando a população. Ontem mesmo eu recebi o comunicado de uma senhora que bateu o carro no buraco, quebrou, ficou R$ 500,00 o conserto do carro e a gente fica pensando a que ponto que nós chegamos. Então nós precisamos fazer, a exemplo do prefeito de Médicos, Dilson Alencar, do prefeito Adair de Fúria de Cacoal, do prefeito de Candedos de Amarim, vários outros prefeitos que já estão colocando seus maquinários, seus equipamentos, para fazer o serviço paliativo. Outros, sim, gostariam de pedir, vamos deixar de colocar a culpa em Deus. Tem gente atribuindo a culpa das péssimas qualidades das estradas a Deus, a natureza. Todo mundo sabia que ia chover bastante. Faltou-se planejamento. Então eu estou aqui na condição de fiscal do povo, representante da população, ainda que o sistema não goste, ainda que alguém não aceite o que eu estou falando, mas é a pura realidade. Basta você sair das estradas que vocês vão ver a situação que os transportes escolares, os puxadores de leite, toda a população está enfrentando. E mais uma vez aqui eu quero conclamar o prefeito, o secretário de obra, para que atente para a nossa indicação, que foi lida na sessão ordinária, na penúltima sessão, e já se encontra há muitos dias na mão do prefeito, e nós estamos pedindo urgência. O Peixe Herópolis tem pressa e urgência com a recuperação, pelo menos paliativa, das nossas estradas vicinais. Um abraço a todos vocês, um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Vereador Darcy, o vereador do povo, continuamos juntos trabalhando e agradeço a parceria de alguns colegas vereadores que têm nos acompanhado nesse processo, nesse trabalho e nessas cobranças. A todos, um ótimo final de semana.